Inúmeros. A gente pode até ser injusto de algum outro, porque assim, a gente viajava antes, mas com outro estilo de viagem. O viajar do motorhome, você aprende a viagem na essência. O costume local, a alimentação local, a vivência do povo. O brasileiro é muito receptivo, a gente nunca teve problema nenhum. Muito pelo contrário, todos muito carinhosos, do sul ao norte. Aí a viagem, Lençóis Maranhenses, para mim, foi maravilhoso. Praia da Baleia, no Ceará, a gente amou mais pelo povo, pelo local, pelo campo. Eu acho que a Praia da Baleia, assim, nós nunca fomos, nós não fomos ficar tanto tempo assim no lugar, né? Mas na Praia da Baleia foi o lugar que nós mais ficamos. Primeiro por causa das pessoas que nos receberam lá, dos amigos que nós fizemos lá, e não é um lugar turístico. Então, assim, o viajar de motorhome que permite ir para lugares que não são tão turisticamente explorados. Exatamente. Então, tu vive mais o dia a dia do lugar. É uma imersão cultural muito mais forte. Então, a Praia da Baleia, que fica no Ceará, é um desses lugares. A gente ficou quase 30 dias lá, em dois tempos, né? E fizemos amigos lá, que a gente conversa direto até hoje. Mas, assim, Lençóis Maranhenses, a Praia da Baleia, por causa desse tipo de coisa, a Raial do Cabo, que nós atuamos em cima. E a gente achou a água linda também, era para a gente ficar há três dias, nós fomos 13. Então, assim, é muito difícil responder essa pergunta.